Hey, eu tô começando um vídeo aqui, mas esse vídeo é muito off dos off dos spin-off E infelizmente não vai ser sobre gameplay de algo Bom, pelo título, vocês já vão pescar ou não, não sei se eu vou mudar Mas eu vou tentar ler um pouco devagar, eu tive que escrever porque senão eu ia me perder no meu próprio raciocínio E se alguma coisa ficar meio desconexa eu dou umas ajustadas E é, talvez eu desabilite os comentários, porque eu não quero ser contrariado ou xingado Mas vamos lá O meu ponto é, eu não acredito no amor eterno em si, sabe? A gente vê essas coisas aí das pessoas casadas, 40, 50 anos Uns oficialmente, outros não E até gente próxima a mim, eu já vi isso E eu sempre fui analisando, né? Tu vai crescendo, vai entendendo algumas coisas e tal Sua própria vida, tu vai, pum, batendo E... Bom, como eu sempre achei que isso era meio difícil de acontecer, né? Essa questão assim da pessoa estar ali, aquele amor assim, eterno, entre aspas, né? Então, como é que essas pessoas poderiam, né? Suportar isso brincando, né? Porque tem os lados positivos, né? E hoje, cara, assim, eu já pensando de outras maneiras o que não daria Na minha visão, isso é que é, assim, é complicado falar isso, né, cara? Eu não sou a favor de traição, mas é a pulada de cerca uma coisa mais eficiente Sabe, de uma forma geral Mas, é claro, tem que ser uma coisa bem controlada E isso é a parte difícil E eu vou focar nesse ponto E antes, né? O que, né? Como ser humano às pessoas O que é que condiciona a gente, né? A se relacionar ou acabar traindo, né? A gente tem essa questão biológica do corpo, né? A gente busca se reproduzir E com mais de uma pessoa Para diversificar Uma coisa de instinto natural, né? E desse ponto, a barreira é que Quando a gente tem o nosso próprio filho, né? A gente é responsável por ele E é uma coisa que a sociedade concorda E até, na maioria dos casos, é positivo Então, você Tipo, geralmente você vai ter poucos filhos Porque tem o custo e tal Então, tem essa parte Embora você tenha essa visão, né? De reproduzir e tal Tem essa coisa biológica Você tem esse limite como ser humano De se policiar nesse sentido E agora a nossa questão da nossa sociedade, né? Humana A gente é focada em consumo, né? O capitalismo E isso, a gente acaba Incluindo a gente também Nessa linha de consumo, assim É, cara, as próprias pessoas Fazem isso com elas mesmas E com essas condições As pessoas, né? Os seres humanos Conseguiram ser adaptado O melhor dos dois lados A gente Por esse lado biológico A gente pode se relacionar, sim Com várias pessoas Mas evita de ter filhos, né? Que seria Seria mais problemático Da gente se relacionar com outras pessoas Nesse sentido Ou, enfim Daria uma parada, né? E pelo lado, né? Da sociedade, né? O lado Capitalista A gente pode Tem eventos Tem, tipo, baladas A gente pode ficar com várias pessoas Não é uma coisa Tem uma questão moral, assim Mas Não é, sabe? Tão Irracional Ainda mais hoje em dia Às vezes é até incentivado, né? E é o que eu tô falando Não tô Glorificando A traição em si Ou incentivando Mas Até inicialmente, né? Até as pessoas Têm uns 20 anos É uma visão Meio que Natural Meio padrão De vida, né? Ah, vou ficar com várias pessoas Vou conhecer Blá, blá, blá E aí depois Quando você tem Um filho Ou quer formar uma família Você Para com isso E esse é o outro ponto, né? O pós Formação de filho Ou família Você Quer manter, né? Aquela pessoa A família e se E tem um amor Envolvido, lógico E é um laço Bem forte, né? Aqui eu vou ler Porque acho que vai ficar Mais coeso E ao mesmo tempo Também tem problema, né? Nessa Relação familiar E nessa situação Que O caos reina Aqui os dados São rolados, né? Eu tô falando De uma forma Irônica Porque Por essa questão Da família ser Um laço único E uma vez que você Rompeu Já era E Além disso É difícil de formar Esse laço De novo Com outras pessoas E mais difícil É mais difícil ainda De manter Ainda mais Conforme tu vai Envelhecendo e tal Era até Para ser mais fácil Mas é um pouco Complicado Engraçado Esse lado Das pessoas Só que ao mesmo tempo Nesse contexto Assim, né? De familiar A pessoa Tá meio sufocada Ali Tá meio sufocada Ali E talvez Até romper Seria até um Positivo Mas Mas se ela romper Já era E é aqui Que as pessoas Buscam Ter outra Opção Algo Que vai te ajudar E pode ser um hobby E varia Tem várias coisas Mas Voltando ao meu ponto Inicial É que A pulada de cerca É perfeita Entre aspas Claro que Não é Moralmente aceito E Acaba Com muitas famílias Por causa disso É um motivo Forte Mas Se a gente analisar Esses tempos De casamento longo Que eu tô Tô mais Um pouco focado, né? Também pode-se Se adaptar A os mais novos Mas Vamos lá Casamento de 40 40 anos, né? Não botar que a pessoa Se casou aí Desde 18 Aí tá até os 58 anos, né? Uma média geral Essa média de 18 A 21 A pessoa casa A 22 E vai até Pá Quando não Divorcia E bababá Que também acontece Também é natural, né? Mas O foco aqui É o amor eterno Calma, gente E vamos supor Se de 4 em 4 anos Por exemplo Ou 1 em 1 ano Rola uma traição Assim Biológica, né? Esse tempo Muda muito De pessoa Para pessoa E é claro, né? Tem pessoa Que extrapola E sai do limite Aí não tem como Manter o relacionamento Familiar Agora Só uma Uma traição Pontual Assim Com o AGP Por ano Sabe? Uma vez por ano É realmente O fim de tudo? Essa é A grande questão Que vai variar Para Todas as pessoas É meio complicado Responder essa pergunta Né? Essa é bem É bem complicado Porque Seria como se fosse Uma falha Mas também Pode ser uma solução Mas eu vou continuar aqui Vamos supor Que alguém Fique só com o AGP Uma por ano Durante 40 anos E sempre muda Não cria um vínculo Eu vou continuar aqui Que eu vou falar Dessa parte também Não, eu posso falar isso Dessa questão do vínculo Porque às vezes A pessoa Começa A atrair Para essa questão De dar uma relaxada Na família em si Mas aí ela tenta Criar uma segunda família E realmente Você está todo errado Porque você está Você está causando Problema para todo mundo Você está sendo Tipo Bem Bem ruim Nessa situação Aí realmente Não vale a pena Aí vale você Se separar mesmo Caso não segue o seu caminho Mas é difícil As pessoas Separarem disso E Nesse contexto Da que a pessoa Realmente É bem controlado Ali Só para ter Um escape Um escape Droga Eu vou ter que desabilitar Os comentários Eu vou ser muito xingado É só uma hora E tipo Por exemplo Uma traição por ano Ou duas E daqui a pouco E daqui a pouco Trai Serão tipo 40 horas De 40 anos Só com uma Sem vínculo nenhum Com a outra pessoa E ajuda Sem vínculo familiar E ajudaria a manter A família Que você tem Sabe Dar uma Relaxada Tipo de coisa E o ponto É como eu falei Vai variar muito De pessoa Para pessoa Uma hora Vale mais que um ano Para alguns sim Para outros não E nessa situação Toda Que é difícil Também A parte Que está Traindo Ou fugindo Da Família Por algum motivo É que acaba Mantendo Um vínculo Com o outro lado Da cerca E aí Dá tudo errado Vai dar merda Que eu até falei Mas no começo É que eu deixei No final No texto Agora Um ponto Aqui Botando um ponto Nessa parte Agora se você consegue Manter a mente E manter essa Disciplina De traição Que é assim Insano isso É só sucesso Você vai manter Os 40 anos De casado Até 50 E vai ser fácil Realmente E assim Eu já vi Pessoas Próximas Se separando Por causa disso E se mantendo Por causa disso Só que geralmente Talvez o lado Negativo disso Agora eu vou Assim É que Às vezes é só Na família Só um dos lados Traz Sabe E aí realmente É meio Sem graça Porque tipo Um lado assim Na minha visão Um lado sofre mais Tá ali Tipo nunca traiu E o outro trai Mas o outro Nunca traiu Aí Aí dá aquele conflito Porque Imagina Durante 40 anos A pessoa te traiu 40 vezes Uma por ano E você não traiu Zero Isso pesa um pouco Agora quando os dois Fazem isso Ok né Fica aquela coisa De chumbo Trocado Mas A minha recomendação Né Geral É que Daquela velha máxima Só faça com os outros O que aceitaria Que fizessem com você Ponto Se você Descobre uma traição Tá tudo bem Tu pode até negociar Talvez isso seja O caminho dos 40 A 50 anos de casado Agora se você Acha isso Inaceitável Você para Quebrou O laço Né É complicado Tem a questão Da confiança E tal É muito complicado Eu Eu não sei Eu tô falando assim Mas eu não sei Como é Que eu faria Que hoje Eu Sei lá Eu sou muito Meu alinhamento É muito Caótico Neutro Das trevas Em si Eu sou O tempo Corrompe as pessoas Né Cara Então Algumas ideias Que quando mais novo Você não tem Você Vê um mundo Mais Não diferente Né Cara O ser humano Ele tenta Aproveitar O Melhor Dos dois lados Mantendo As coisas Mais positivas Mesmo Numa situação Moralmente Mais Ruizinha Né Desde que Não seja Errado O criminoso Né E O que eu ia Finalizar Né Que era com Esse ditado Aí De não Faça com os outros O que não Aceitarei que Fizessem com você É A vida de casado No contexto atual Da nossa sociedade É quase um Se ele bate É fogo Lógico Tem exceção Mas no geral É isso E é realmente Eu não falo isso Pelo ponto Da traição Mas O próprio Casal Em si Ele acaba Tem Tem Um laço Tem A confiança Assim É claro É o que eu falei Tem várias exceções Mas ele acaba Ficando bem mais Conforme mais tempo Tu tá junto Tu fica mais Separado É tipo Tipo Que ele joga Aquelas brincadeiras Que Tipo um Um imã Que Pum Próximos Dois polos iguais Se reperem Mas ao mesmo tempo Tem muita Coisa positiva Disso E né Na minha visão A A pulada de cerca Ajuda sim Eu acho que é isso Eu vou fechar aqui Que eu vou conseguir Contar essa história E Até Eu vou Trazer Gameplays Cara Eu vou parar de usar Esse canal Pra fazer isso Porque é muito Cringe Assim